Fala meus amigos, Will aqui de novo, espero que todos vocês estejam muito bem porque hoje eu vou tirar aquela dúvida, aquela perguntinha que não quer calar e agora, eu compro o Nintendo Switch ou espero pelo próximo que já está em desenvolvimento? Então, como meu canal é sem enrolação, bora começar! E eu já vou começar falando do novo Nintendo Switch que está em desenvolvimento, beleza? Vamos lá, deixa eu dividir a informação aqui com vocês Sucessor do Nintendo Switch terá poder similar a de um Playstation 4 indica CEO da Activision Blizzard Galera, essa é uma notícia sensacional Então vamos lá! Vou explicar para vocês, dá uma olhada aqui PS4 e Xbox One ainda recebe jogos AAA de nova geração O que isso quer dizer, galera? É que o novo Nintendo Switch, o 2, o suposto 2 que está vindo Ele vai rodar gráficos desse nível Jogos de nova geração Então isso, para quem é para os nintendistas, para os fãs Isso é muito bom Pensa você ver um Zelda, por exemplo Tears of the Kindle Com uma imagem de Playstation 4 Isso é sensacional E aí vocês devem estar se perguntando Por que eles já não fazem uma imagem de Playstation 5 Xbox Series X, galera? Porque eles não precisam Eles estão vendendo muito o Nintendo Switch Para você ter uma ideia, o Nintendo Switch hoje é o terceiro console mais vendido do mundo Só está perdendo para o Playstation 2 Com 159 milhões de cópias Está perdendo para o Nintendo DS com 154 E aí o Nintendo Switch vem com 122 milhões, galera Então eles não estão preocupados muito com isso Então vamos entender que já é um super avanço Tá, Will, mas e agora? Eu espero o novo Nintendo Switch Ou eu posso comprar já agora o OLED, o tradicional que nós já temos? Galera, vamos lá Isso é muito de gosto Antes de mais nada Para vocês verem um vídeo mais detalhado sobre Vale a pena comprar o Nintendo Switch 2023 Eu vou deixar o card aqui em cima Para vocês clicar lá e dar uma olhadinha Sobre todos os detalhes que eu falo Do Nintendo Switch, o tradicional Versus o Nintendo Switch OLED, beleza? Mas não vai lá agora não Segura No final do vídeo vocês vão lá e vocês dão uma olhada E detalhe, galera Ainda tem novos jogos chegando para o Nintendo Switch OLED agora O tradicional Então, por exemplo Tem um aqui, deixa eu dar o play aqui para vocês Que é o Super Mario Bros Wonders Ele está sensacional Deixa eu compartilhar aqui com vocês Beleza, show Está aí, tem um jogo muito legal vindo Está chegando aí para todo mundo jogar Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é Vale a pena sim comprar aí o Nintendo Switch nesse momento Está muito interessante, está legal Sem contar que os preços dos jogos também vão diminuir O preço do console tem uma tendência para diminuir também Então, galera A dica que eu dou é Se você quer muito jogar jogos do Zelda, do Mario, do Donkey Kong Tem muito jogo para vocês se acabar E caso você decidir comprar o Nintendo Switch Ou dar de presente para alguém Eu fui no site da Amazon Pesquisei o valor mais em conta E encontrei um no valor de R$2.349, beleza? Eu vou deixar o link nas descrições Então, se você for comprar Vai lá nas minhas descrições Clica no link que você vai ajudar muito o canal Se aproveitam de mim, é nobreza E para você continuar recebendo novidade no mundo dos games Não se esqueça de se inscrever no canal Arrebenta naquele like Ativa o sininho Que eu vou continuar trazendo É isso aí, galera Nove Games para vocês Beleza? Um forte abraço Até a próxima Valeu!